3 dicas que eu vou ensinar se a sua e roseira ou qualquer planta sua está assim, ficando amarelada e a folha caindo do nada aqui, primeira dica, vamos lá bem rápido aqui, já compartilha e me segue que tem dica nova todo dia pode ser gente, excesso de água, o que é isso né Tim? Água demais, pode aqui estar molhado, você vem e molha, 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 molha não está dando tempo de secar, ele está, como é que posso dizer, apodrecendo a raiz e ela está morrendo lentamente mas o que você pode fazer aqui? Você pode passar uns 3 dias sem regar, para ela começar se recuperando e eu vou ensinar uma receita, que pode ser também, coxonilha de raiz e o que é coxonilha de raiz né Tim? É quando você arranca, tipo aqui, eu vou mudar ela de vaso eu vou e arranco ela aqui, na raiz dela, vai estar cheio de tipo uma mosquinha branca, chupando a seiva dela vai chupando, chupando e acaba matando a sua planta Netinho, então como é que eu me livro dessas pragas, sem precisar de arrancar minha planta? já anota a receita, 3 dentes de alho, 1 colher de canela, pica bem picadinho os alhos e a colher de canela mistura em 1 litro de água e faz a rega, uma vez por semana que vai combater coxonilha de raiz ou qualquer outra doença que ela tiver na raiz dela então gostou aí, compartilha e me segue para mais dicas